67 anos ter essa tesoura 67 anos, você não sabe a alegria que eu tô De você ter restaurado Sinceramente, nunca achei ninguém pra restaurar 67 anos ter essa tesoura Isso é uma relíquia pra mim E obrigada, eu só te agradeço Olha, de todo coração mesmo O que vocês fizeram não tem preço Eu só tenho que agradecer Vocês são demais, viu? E ela ficou linda Ela ficou linda Que Deus abençoe vocês Que vocês continuem com essa capacidade Que essa restauração Que essa, sabe? Que Deus, olha, ilumine vocês E brilhe cada vez mais na vida de vocês, tá? Eu só tenho que agradecer Que eu tô chorando até agora A hora que me mandaram a foto Entendeu? Eu tô assim, iluminada Pra vocês terem restaurado a tesoura 67 anos Que a minha mãe carregou E eu fiquei com ela Entendeu? Obrigada mesmo Tá, linda? Tá, linda? Eu tô apaixonada E eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada